Soldados do inferno que veio do além Morro do conceito já matou é mais de cem Soldados do inferno que veio do além Morro do conceito já matou é mais de cem A CIDADE NO BRASIL Soldados do inferno que veio do além Morro do conceito já matou é mais de cem Soldados do inferno que veio do além Morro do conceito já matou é mais de cem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL